Lá dos maiores predadores da terra, esses campos são repletos de armadilhas. De igual modo, a vida na África não é terra para amadores. As hienas são conhecidas por se destacarem no momento de suas refeições. Elas preferem roubar as presas de seus adversários do que ir à procura por conta própria. Nessa hora tão perigosa, as hienas se juntam para não ter erro de não capturar a presa e levar consequentemente um revide de seus adversários. Em alguns segundos de distração, os grandes predadores poderão se tornar presas. Afinal, não precisa ser grande para abater os maiores ou os mais poderosos animais da África. Como é o caso das serpentes que não temem tamanho de predador e partem para cima com seu veneno poderoso. Mas existem aqueles que trabalham para roubar a presa dos seus adversários. Um serviço arriscado, que exige muito artimanha. Mas o nosso predador de hoje tem de sobra esses atributos. Entre os felinos prediletos das hienas para roubar suas presas, estão os leopardos. Para predar um leopardo, eu preciso coragem e ser melhor do que ele. Isso sabemos que as hienas não serão. Ou melhor dizendo, uma hiena apenas não conseguiria abater um leopardo. Mas um clã, sim. E essas hienas não perdoaram esse pobre leopardo doente. Depois de ser atormentado por vários minutos, esse leopardo foi devorado pelas hienas. Cada uma pega um pedaço do que sobrou do leopardo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e te espero no próximo vídeo.